E aí galera, estamos aqui preparando para fazer o sorteio da promoção Quer Calibrar na Faixa com 3 amigos no Arma A gente tinha dito que faria as 15 horas, na verdade demos um prazinho a mais aí pra galera 3 e 42 aí Tô escutando o som dos brother do Norman Bates aí de fundo O caralho Ah, vamos lá, vamos antes que acabe a bateria dessa porta, essa cola Vamos lá, aqui, gerenciar promoções É pra vocês verem que não é marmelada essa fita aí, ó Tão ligado, né? Ó, sortear Aqui ó Tarará Sortear Feito Número de ganhadores Um Certo? Foi Ó, aqui o resultado Vamos ver quem será que ganhou a cortesia E vamos ver se tá tudo certo, né? Essa pessoa fez tudo certinho também Abriu outra janela aqui Pronto Quem ganhou foi a Fernanda Olha que da hora, cara Foi a Fer Fer Barbosa Fernanda P. Barbosa Dá uma olhada aqui, ó Tá vendo? Fernanda P. Barbosa Agora vamos conferir se a Fernanda fez o que tinha que ser feito Se ela compartilhou e se ela marcou os amigos Aqui ó, compartilhou Legal Porra, já era aí Vamos ver quem mais que a Fernanda vai querer levar Já vou até abrir aqui Pra chamar ela Inbox Avisar que ela ganhou Vamos ver aqui Quem que Vamos ver se tá aqui Cadê? Aqui ó, a Fernanda tá aqui Ela marcou a Tassiana Greco Marcou a Sidney Paula E marcou a Alessandra Gomes Aí As quatro vão na faixa hoje no Arma Curtir acústicos e calibrados Aí que beleza Vou soltar já esse resultado Junto com o vídeo E Assim Esperamos que ela entre em contato Até as dezenove horas É rock Aí É, tudo certinho Foi Esse foi o sorteio Da promoção Quer calibrar com mais três amigos No armazém em barra Rock Falou Falou A CIDADE NO BRASIL